Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, hoje eu quero trazer aqui para vocês, hoje que mais um dia de manutenção aqui na nossa bancada, e é o seguinte pessoal, quero compartilhar aqui com vocês, eu estou aqui com esse notebook, um pouquinho já mais antigo, esse aqui é um HPG42, máquina um pouco mais antiga, é um Core 3 da primeira geração ainda, no entanto é uma máquina que ainda funciona para os dias atuais, se ela tiver tudo ok na parte de hardware, o Windows 10 aqui vai funcionar perfeitamente. Vamos lá então, pessoal, quais são os problemas que ela tem? Internamente, nós já arrumamos tudo, fizemos uma limpeza interna geral, tinha uma parte de um conector que estava quebrado, a gente já fez a soldagem e uma fixação correta com máscara UV, SSD foi instalado, memória RAM foi adicionada, máquina, é claro, precisa uma limpeza final, tudo, mas dois itens que estão faltando para ele ficar ok, é o teclado, que realmente está comprometido, né? Teclado, e também uma bateria, tá bom gente? Uma bateria. Então, esses são os dois itens para a gente deixar ela 100%. Eu entrei no Mercado Livre e como vocês sabem, tem algumas empresas que vendem aí bastante bateria, vendem bastante teclado, uma série de acessórios, produtos. O que que eu fiz? Gente, esse vídeo de hoje é um vídeo para a gente fazer um teste, tá? Desses dois produtos da marca Bringit, né? Vamos ver se os produtos vendidos no Mercado Livre da marca Bringit, eles realmente cumprem o que prometem, tá bom? Por que que eu usei, por que eu estou usando a marca Bringit? Porque ela é muito vendida no Mercado Livre, como algumas outras, então a gente quer fazer um teste até para o cliente de casa saber, ó, será que eu compro, será que eu não compro? Então, assim, vamos ver. Bom, então, nós adquirimos aqui os produtos, né? Compramos o teclado já junto e a bateria. Então, vamos dar uma olhada, né? Vamos fazer os testes e ver se realmente dá para confiar nos produtos da marca Bringit. Eu vou até abrir junto com vocês e nós vamos, vamos fazer teste de autonomia da bateria, vamos fazer teste com o nosso S-VOD3 para verificar o teclado, né? Se realmente está tá tudo ok, tá tudo ok. Vamos ver, gente. Veio duas, aqui veio o teclado e aqui a bateria. Então, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se realmente é uma bateria boa. Dia da bateria. Ó, pessoal, tá? Mandaram isso aqui junto. Aqui a bateria, tá? Ela veio bem bem embalada. Bom, é uma bateria de 4.000 mAh, 10.8V, então depois a gente vamos testar junto com vocês, tá? Ela tá lacradinha aqui pela empresa. Ok, então essa vai passar por testes e o teclado vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Bom, aqui é o teclado, pessoal. Ó, teclado para o nosso HP G42. Deixa eu tirar aqui a... Vamos ver se as teclas elas estão atuando, não tem duplicidade de função quando a gente aciona uma das teclas ou se também não tem nenhum tipo de falha, né? No acionamento das teclas. Isso aqui a gente vai ver junto com vocês, tá bom? Bom, então o primeiro teste que eu vou fazer junto com vocês é o teste de atuação das teclas, tá? A gente vai lá para outro local ali, né? Onde a gente faz os testes de teclado antes de colocar, né? Esse aqui, caso tenha algum problema, tudo bem, né, gente? É... você tem que trocar. Claro, espero que não tenha nenhum problema, mas quando um teclado desse que vai por cima tem um problema, ok, se você não testou antes. Mas se é um teclado, por exemplo, igual um teclado aqui, ó, desse daqui, ó, de um S145, onde o teclado vem por baixo, né? Então você imagina, você tem que testar o teclado antes, porque senão você coloca o teclado, faz todo, né, aqueles arrebites de novo, organiza direitinho a fixação, né, que ela é de baixo para cima. Então, se você faz todo esse trabalho sem testar o teclado e depois quando você vai verificar o teclado está com problema, aí realmente é uma dor de cabeça imensa, né? Então, sempre teste os seus teclados antes de colocar na máquina, tá bom? Então vamos lá com vocês testando o teclado aqui da empresa Brinket e vamos ver se realmente dá para confiar nos produtos vendidos por eles, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Bom, nessa etapa aqui agora do teste, o que nós vamos fazer aqui, ó? Esse aqui é o aparelho que a gente vai utilizar para fazer os testes, né, para verificar se todas as teclas estão atuando, né, e também sem nenhuma duplicidade aqui, ou teclas que ficam disparando, né, enfim, tá bom? Então, vamos utilizar aqui o SVOD3 e aqui vai ficar aqui para vocês aqui, ó, nessa tela, eu vou até, acho que apagar a luz aqui para ficar mais fácil do pessoal ver, o Diego vai me ajudar aqui a fazer essa etapa. Bom, então aqui, pessoal, tá? Separei aqui já o teclado, né, quantos terminais tem o teclado, espaçamento de um milímetro entre os terminais, vamos colocar aqui o BIP ligado e iniciar os testes, então então aqui, ó, eu vou apertar as teclas, ó, eu vou apertar a tecla G tá vendo? Então, eu aperto, ó, H, J, K, L, C cedilha então vocês podem ver, enquanto eu vou apertando, né, ó, é muito importante ver se não, ó, W eu posso apertar várias vezes, ó, o O, 2, 3, 4, 5, 6, né, porque às vezes tem tecla que fica disparando que não é o caso, vamos ver os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 aí eu começo alguns caracteres, né backspace, home, page up, page down, end setas direcionais aqui, ó, direita, esquerda pra baixo, pra cima interrogação, maior, menor ok, ó, bandeirinha do Windows, tecla função, control, esc é, aparentemente, tudo funcionando, pessoal tá bom, as funções aqui, também então, é muito importante esse teste, tá faço o teste também aqui, ó, do do espaço, né apertando não só no meio, mas também, ó nos cantos porque às vezes você compra teclado eu já comprei teclado na internet, no mercado livre que só funciona se você aperta no meio esse aqui da Brinket, tá ok atua também pelos cantos, ó isso é muito importante, tá parece uma coisa boba, mas faz toda a diferença enter, backspace shift acento, é, crase, acento agudo bom, então, nessa etapa aqui o teclado da Brinket passou aqui 100%, tá, então as primeiras impressões aqui foram legais, tá tudo atuando de maneira correta como deve ser agora nós vamos colocar o teclado no notebook G42 e aí a gente vai fazer o teste de auto não, é, carga, descarga e autonomia da bateria da Brinket também, tá bom bom, então pessoal agora vamos pra a fase de teste da bateria, tá bom autonomia da bateria da Brinket vamos lá ver se realmente cumpre o que promete bom, o G42 agora já ganhou uma uma nova uma nova cara, né pessoal agora com o teclado funcionando todas as teclas ok aí então vamos pegar aqui essa aqui é a bateria nova a bateria original antiga dele 10.8 volts, né 10.8 volts essa aqui é uma bateria de 6 células então aqui ó essa é a bateria aqui da Brinket pedir pro Diego dar um zoom veio aqui um guia de bateria tá, não sei vamos ver aqui ah, tá dando algumas informações, né sobre capacidade de carga voltagem informações úteis só tá vendo ó como proceder na primeira utilização da bateria então ó são coisas importantes também, né efetue a calibragem então informações interessantes eu não tinha percebido que vinha isso aqui mas na minha opinião é bem importante parabéns aí bom então aqui a bateria vamos abrir pessoal eu vou cortar aqui acho que vai ficar mais fácil não, abriu bom pessoal agora aqui ó né depois o Diego dá um zoom que legal na bateria bateria de 10.8 volts aqui é uma bateria de 6 células bom, o que eu vi ali no anúncio que a Bringit dá um bom tempo de garantia viu, parece que é eu não sei se são seis meses ou um ano depois eu vou dar uma olhada ali para vocês, tá então agora vamos então fazer a instalação dela geralmente eles vem com uma certa carga né, vamos ver vamos ver vamos ver bom pessoal vamos ver aqui ó é, ela veio mais ou menos ali parece que uns 35, 40% de carga então eu vou colocar aqui o o carregador aí já mostrou né que tá carregando ok bom pessoal então agora eu vou fazer o seguinte vamos deixar ela carregar completamente tá bom carregar completamente depois da da carga total aí nós vamos fazer um primeiro teste de autonomia depois aí a gente deixa acabar a bateria toda carrega de novo tá para você ter uma noção da autonomia real da bateria é importante que você pelo menos faça umas três umas três cargas totais e descargas tá para realmente você ter uma uma noção de quanto tempo a bateria vai durar então é isso que nós nós faremos aqui para mostrar para vocês se realmente vale a pena aí comprar ou não essa bateria da marca Banget tá bom então agora eu vou deixar carregar daqui a pouco a gente volta com vocês bom pessoal agora então no primeiro teste ó ela está totalmente carregada tá vamos colocar aqui ó totalmente carregada as duas da tarde as duas e dois então eu vou desconectar aqui tá vamos fazer o teste duas e dois vamos marcar esse horário então tá vamos marcar esse horário duas e dois é óbvio que assim não foi feita a calibragem da bateria ainda o aqui na loja a gente tem é uma outra forma mais profissional de fazer uma calibragem através de um aparelho de um software que depois eu vou até fazer um vídeo mostrando para vocês tá mas aqui a ideia é que vocês utilizem fazendo a calibragem aí na casa de vocês com o que vocês têm que vai ser realmente o processo de carga e descarga né bom então essa é a primeira vez que ela carregou a gente vai deixar então esgotar essa bateria e após três vezes esse processo de carga e descarga total já dá para a gente realmente ter uma ideia do tempo de autonomia da bateria tá bom pessoal então eu vou aqui colocar aqui no youtube né deixar rodando música alguma coisa só não vou colocar nenhuma nada aqui para não dar um problema de direitos autorais mas vamos deixar em teste aqui mantendo vocês informados só depois eu vou colocar aí na tela para vocês verem quanto tempo está durando a bateria tá bom bom pessoal aqui é o seguinte ó desculpa eu não consegui marcar quando estava 50% foi chegando gente aqui na loja e infelizmente não deu para mostrar para vocês pelo vídeo tá então aqui ó tá 40% né e são 16 horas ou seja né nós ligamos ele a tava 100% as 2 e 2 né ou seja passou 2 horas né se passaram 2 horas e ainda tem 39% aí da bateria tá bom durante todo o tempo ele ficou tocando música tá foi mudando aqui bom vamos deixar então mais um pouco né pra gente ver aqui pessoal usando o melhor melhor desempenho tá então vamos deixar aqui ainda a gente vai registrando aqui pra vocês tá então 2 horas passadas bateria em 39% ainda restante tá lembrando que esse daqui é o primeiro processo aqui de descarga da bateria bom pessoal ó aqui ó agora são 4 e 23 tá e desligou o notebook então assim acabou aqui totalmente a bateria tá então no total o notebook conseguiu ficar ligado por das 2 horas e 2 minutos até as 16 horas e 22 minutos ou seja 2 horas e 20 minutos ligado tá bom agora a gente colocou aqui pra fazer a segunda recarga bom agora vamos continuar aqui o nosso teste de autonomia aqui da bateria da Brinket tá o esses foram os resultados que a gente teve no sábado de 24 do 9 né o ligamos as 2 e 2 né então autonomia do teste um foi um total de 140 minutos aí eu deixei aqui no fiz um aqui no excel para ficar mais fácil e mais organizado para o pessoal entender então essa bateria ela é a substituta para o modelo MU06 original HP tá bom pessoal então vamos lá bom aqui ó deixei o áudio enquanto eu mostro aqui o vídeo pra vocês estou deixando um áudio sem nada aqui para não dar problemas de direitos autorais tá o totalmente carregada 100% tá ó 10 e 18 tá bom 10 18 então ó e o vídeo aqui ele tá em 480p tá bom pessoal vamos lá 10 e 18 removendo o carregador pronto ó carregador removido gente marcar marcar aqui então né então 10 e 18 tempo tempo de operação da bateria nada porque né acabou de desconectar então a gente vai monitorar com vocês aqui 50 40 e depois um terceiro teste então é importante esses três testes porque nessa condição vai acontecer no que a calibragem das células da bateria e consequentemente durando um pouquinho mais tá bom então vamos lá a gente vai mantendo vocês informado 10 e 19 tá bom logo mais voltamos aí com vocês bom pessoal ó continuando nosso teste aqui tá vamos lá ó aqui ó no momento ó deixa eu ir até o mouse lá ó 50% restante ó 11 e 58 11 e 59 11 e 59 50% restante 11 e 59 então 50% no teste 2 com 11 horas e 59 minutos 101 minutos de operação acabou sendo um minuto só né um minuto só a mais do teste 1 tá mas um minuto a mais então agora vamos esperar os outros percentuais bom pessoal aqui agora ó meio dia e 20 tá chegamos a 40% de bateria se vocês olharem aqui ó no teste 1 de 50 para 40% demorou 18 minutos agora de 50 a 40% acabou demorando 21 minutos então pessoal aqui né mostrar pra vocês vamos lá acabamos usando para 39 pessoal mas tá então 40% a meio dia e 20 tá bom meio dia e 20 40% então aqui no caso a diferença daqui para cá é de 21 minutos né ou seja então aqui 122 minutos agora vamos aguardar até esgotamento aí da bateria isso aí gente bom aqui ó né já tá a bateria está acabando né convém ligar o pc na tomada pessoal ó vamos ver ó uma da tarde tá uma da tarde opa desligou bem na frente de vocês desligou bom ainda bem que a gente conseguiu ele pegar bem na hora então vamos lá então ó 13 horas ó que interessante pessoal vocês podem ver aqui ó no primeiro teste né no primeiro teste de 40% até acabar totalmente demorou 22 minutos agora ó de 40% até esgotar demorou 40 minutos né 40 minutos então já teve uma melhora aí né quase dobrou aí de 22 para 40 então já tivemos um ganho aí então aqui aumentou 40 minutos então 162 minutos né ou seja a sua linha do teste 2 foi de 162 42 minutos que equivale né então a duas horas 120 minutos né duas horas e 42 minutos tá quem sabe no teste 3 a gente ainda ganha alguns minutinhos vamos ver talvez ganhe pouca coisa pouca coisa mas né se ganhar alguma coisa já já é lucro tá bom pessoal é considerações finais então fiquei bem satisfeito com tanto o teclado quanto a bateria da da bringage tá óbvio que a gente claro que se eu se eu pego um teclado original no caso aqui do g42 eu pego um teclado original do g42 e o teclado da bringage é óbvio que ele é um teclado mais sensível né mas é cumpriu a função todas as teclas estão atuando perfeitamente tá então uma outra coisa que eu achei interessante também foi que no site quando eu entrei pra procurar procurar no site não no mercado livre lá fala né que o produto é compatível para os seguintes teclados não fica falando por exemplo que o teclado é original né isso acaba tentando enganar o consumidor então pelo menos eles falam que é um teclado compatível é isso também na bateria também é uma bateria compatível então isso é muito importante tá então esse teste que a gente fez aqui hoje eu vou tentar fazer com produtos de outras ou outros vendedores grandes do mercado livre também pra ajudar aí quem futuramente for comprar alguma coisa é da empresa X ou da empresa Y através do mercado livre tá bom com relação a bateria o terceiro teste foi muito parecido com o segundo né muito parecido diferença ali de dois minutos né mas no final das contas a autonomia chegou pro teste que a gente fez né com a carga com a potência que tava sendo dissipada pelo notebook chegou então a durar em torno de duas horas e quarenta minutos então a gente pode colocar aí mais ou menos em torno de duas horas e meia né porque às vezes você vai fazer a pessoa pode estar assistindo um vídeo com uma resolução mais alta né às vezes a pessoa pode estar jogando alguma coisa então vai depender muito né do da carga né a potência dissipada pelo notebook naquele instante né mas o o uso convencional assim um uso mais simples né como uma máquina de escritório então em torno de duas horas e meia duas horas e quarenta de autonomia da bateria eu achei bacana tá legal então tá dentro do esperado pra uma bateria de seis células é óbvio né claro se a gente for comprar uma original da HP pra um G42 ela vai durar mais mas não existe uma original da 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 do G42 né então volto a falar se você entra lá entra no mercado livre e a pessoa coloca o vendedor coloca a bateria original não é gente tá é mentira é melhor falar que é compatível é e é de qualidade né dar uma ideia de autonomia do que falar que é original porque não tem baterias originais dessas aqui mais tá bom às vezes você até pode ter uma bateria original ou outra de máquinas extremamente recentes tá na autorizada você pode você pode encontrar pode tá mas a grande assim quase todas as baterias que você busca ali no mercado livre né no mercado livre na 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 chopee locais como esse né na sua maioria esmagadora são baterias compatíveis não são originais tá bom mas acho que duas horas e 40 minutos tá de bom tamanho tá uma boa autonomia de bateria ao meu ver ah então então e lembrando também vocês viram a importância né do na questão de você carregar e descarregar algumas vezes pra realmente você ter uma noção de quanto a bateria está durando né por isso que quando você compra a primeira vez quando chega a bateria pra você a primeira a primeira descarga que você faz da bateria não se assuste se ficar um tempo um pouco menor então faça pelo menos umas umas três cargas e descargas da bateria pra você ter uma ideia realmente da autonomia real tá bom pessoal muito obrigado aqui quem quem acompanhou o vídeo ficou um pouco longo né e um grande abraço a todos e até o próximo vídeo obrigado tchau